Música Valeu, vai lá meu irmão, obrigado Bom dia Bom dia garoto, bom dia, tá bem? Tranquilo? Valeu, bom hein? Tudo bem? Talvez a senhora não tá sabendo, é necessário pra passar na faixa A senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando pra passar Tá ok? Muito obrigado, aproveita pra encher o pneu da baixa, tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia, senhora, a senhora tá bem? Então tá bom Muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015, senhor, por favor Pega aqui pra faixa, senhor, por gentileza, usa a faixa da sua própria segurança Ó a viseira levantada Bom dia, senhor Utiliza a viseira sempre fechada, pra evitar que inseto, qualquer pedra, bate no seu olho Só venha perder a vista, tem um olho até bonito, queria ter um olho assim, viu? Utiliza a viseira fechada, por favor Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia, senhor Baixa o vidro, por favor Procura utilizar o cinto de segurança, a sua própria segurança Obrigado aí, o rapaz aí tá correto, ó lá Ajuda o amigo, salvar a vida do amigo Seu bom dia, cuidado, senhor, dirigir com o celular Só pode, às vezes o celular tira a tensão, além da inflação, só pode bater com o veículo Você tem que andar de cinto O motorista tá aí, você cobra dele, você tá dirigindo O horário do quinto, meu amigo Tá mais fácil pra pelo menos você controlar o horário, né? Valeu, obrigado Só o horário dele 508, pra você não perder o horário Alguém quer 508 aí? Quem pegou 510? Só pega 508 também 500! Olha o 500 aí, gente Você tá bem? Só aguenta um pouquinho, só tem uma senhora correndo ali, senão ela morre aqui E aí, meu amigo, bom dia Aí, deu tempo aí Valeu, obrigado aí, motorista Agradece o motorista aí, obrigadão, mano Bom dia Tá aqui o horário dele Só aguarde aí, que daqui um pouco vai vir o senhor Passou um agora, vazio Esse trabalho que é realizado aqui, próximo ao Obdique, na rua Ceará com a rua São Paulo Ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado aos condutores e aos pedestres Por quê? Porque gentileza gera gentileza É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta Então, como eu tive uma boa educação Aprendi isso de família Porque não é o trânsito que te educa Você leva a sua educação pra onde você quiser E o trânsito nada mais é do que pessoas Pessoas dirigindo veículos E que, às vezes, por determinadas situações, torna-se agressiva Mas se você souber abordá-los Souber tratá-los com dignidade e com respeito Não só mutá-los, mas sim ensiná-los o que é correto Com certeza, você colherá frutos E isso sempre traz um retorno bom para a sociedade Quem ganha com isso? Eu ganho Porque, na maneira que as pessoas tratam bem Tem menos acidentes no trânsito Toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento Isso é importante que nós Cada um de nós Passamos a nossa parte E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem Com certeza, o trânsito terá mais paz Com certeza, o trânsito terá mais paz